Caminhando no Espírito Hoje o tema que eu vou falar é um tema, assim, meio, eu diria assim, fácil por um lado de uma certa compreensão e básico porque todos nós temos que fazer isso o tempo inteiro, né? Qual é esse tema? Uma palavra chamada discernimento, né? A medida que a gente vai caminhando, a gente vai andando, a gente vai descobrindo uma série de coisas, tendo acesso a muitos conhecimentos, e aí São Paulo já começa a falar primeiro discernimento, é assim, né? Escuta todas as coisas, aquilo que for bom você permanece contigo e o que for ruim joga fora. Isso vale nas coisas do mundo, vale nas coisas de Deus, vale em tudo, na sua vida pessoal, vale em tudo. Então a gente tem que, a primeira coisa que a gente aprende é que tem coisas que a gente vê e a gente escuta que não prestam. Primeira coisa, tem coisa que presta e tem coisa que não presta. E o que não presta, joga fora. Ah, mas pode ser que algum dia... Não, joga fora. Não notei contigo. Joga fora. Todos os caminhos levam a Deus? Não. O primeiro discernimento também é interessante, né? Porque você vê, muita gente fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, não é verdade. O dizer correto é, todos os caminhos levam a Roma. Só isso, né? Não a Deus. A Deus só tem um caminho, né? Jesus Cristo, né? Como é que você fala um negócio desse? Porque o próprio Mestre, o Filho de Deus vivo, o Messias, disse isso. Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, né? Sei que tem muita gente hoje em dia que não sabe mais ler ou interpretar o texto, né? Mas, então, vai para aquelas pessoas que estão com uma certa dificuldade. Quando você fala o, quer dizer, único. Não tem outro. O caminho. Se Jesus tivesse falado, eu sou o caminho, ele pode ser um caminho. Não. Quando ele fala o, é que ele é o único. Eu sou o caminho, a verdade. Então, a verdade está dentro de Jesus. Está dentro dele. Ele, dele provém a verdade. E a vida. A verdadeira vida. Tem muita coisa aí que a gente chama de vida, que não é. Que não é uma verdadeira vida. Então, você vai começando a discernir, a compreender as coisas. E aí, a gente ajuda a você caminhar mais forte, né? Mais simples e mais forte. Porque você vai ser chamado a discernir o tempo inteiro. Ah, entendeu? Carlos? Muitas vezes aparece para a gente, tem uma aparição de Jesus, Nossa Senhora, Espírito Santo. Não, Espírito Santo não, mas o Arcanos Miguel, Rafael, Miguel. Não interessa quem seja. Apareceu. Hum, interessante. É verdadeiro. Eu tenho que parar, escutar, ver o que está sendo dito, ver o que está acontecendo no local, ver uma série de situações, para daí falar se aquilo ali é verdade ou não. E esse ato de você, dessa verificação, chama-se discernimento. Ato de discernir. Quem está com mais curiosidade, pega o dicionário e vai lá aprender a palavra discernir, né? Separar, né? Aquilo que presta, aquilo que não presta. Basicamente seria isso, né? E na nossa caminhada espiritual, a gente vai se deparando com muitos conhecimentos, realidades que a gente não estava acostumado, coisas que a gente nem sequer imaginava. Então, a gente aprende que tem a realidade dos anjos. Ah, muito legal, né? Aí depois vem a realidade dos demônios. Hum, que medo, né? Mas quando a gente começa a discernir a andar com Deus, o medo também vai embora. Mas, é interessante que eu gosto de contar esse caso de uma senhora, uma vez a gente foi na casa dela, e ela, em determinado momento, queria mostrar pra gente um videocassete, e esse videocassete teria lá, aparições marianas, o que seja. Ok. Ela pegou o vídeo, ligou, ok, botou a fita pra funcionar, e na hora não saiu absolutamente nada. E ela foi ficando nervosa, que isso, que aquilo, aí daqui a pouco ela chegou à conclusão que o videocassete estava endemoniado. Mas, né? Ah, fez a libertação do videocassete? Fez, só pra tirar as duas. Mas deu certo, também não. Teve que mandar para o mecânico. Então, tem algumas coisas que funcionam. Tem o jeito natural das coisas, e o jeito sobrenatural. Você tem que aprender a discernir uma coisa de outra, né? Senão, você vai ficar que nem uns, como é que eu vou falar, umas pessoas que a gente, às vezes, vê por aí, que estão tentando fazer libertação em tudo, né? Em poste de luz, em piscina, em carro, em pessoas, você está achando que tudo é o demônio. Isso é uma fase, porque algumas pessoas passam mais forte, outras mais fracas. Por quê? Porque a gente se depara com uma realidade que existe, atuante, maligna, e que a gente tem medo e quer se livrar dela. Então, isso é uma reação nossa. Normal. Mas nós temos que aprender com a situação e aprendermos a ser, né? Agir dentro da normalidade de Deus. Essas realidades existem, nós as combatemos, mas não é a nossa prioridade. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, quando isso acontece, a pessoa, como ela só vê o maligno, o mal, o diabo, em tudo quanto é lugar, quem vira o centro do universo da pessoa é o maligno, não é mais Deus. Então, isso tudo também é uma atividade maldita, maligna, do inimigo para tirar o nosso centro de Deus. Deu para reparar? Ai, como é que Deus deixa isso? Deixa. Deixa para a gente aprender. O jeito de Deus, ele aprende, ele nos ensina fazendo as coisas. Então, ele vai dar essa possibilidade. E eu lembro que uma vida eu estava em um determinado grupo e houve um discernimento que era necessário ter um grupo de libertação. É uma coisa que nem se fala na igreja muito, porque a maioria das pessoas é apavorada, né? Nunca vi. Padre também é apavorado, já vi? Uma meia-doze. Mas por quê? Porque é uma atividade muito difícil, complicada. Eu estava nesse grupo, como precisou fazer isso, me chamaram para liderar essa área e que eu formasse um grupo para as situações que aconteciam. Como tinha muita, como assim, muita... Muitos casos difíceis, estranhos, diferentes, tinha que ter gente preparada para esses casos difíceis, estranhos, diferentes. E eu falei, tá bom. Pensei comigo, quero ver quem vai fazer isso comigo, né? Porque a maioria foge, corre. Aí, para minha surpresa, foi colocado em um pequeno grupo, quem gostaria de fazer parte, mais dez, quiseram, dez ou onze. Eu falei, nossa, santos loucos. Mas, Deus tinha um porquinho para quê? E, ao fazer isso, eu peguei esse grupo de dez, onze pessoas e comecei a fazer um seminário, sei lá, quantas semanas, para você aprender sobre cura e libertação. Porque libertação, no fundo, é um tópico da cura. É uma cura espiritual de um problema do maligno. No fundo, é isso. Muitas das vezes, a gente bota isso à parte, porque é diferente a atuação, as pessoas que vão exercer esse ministério, é um chamado de Deus específico, e merece um cuidado diferente. Você tem que preparar a pessoa também para isso. Mas, tá bom. Aí, nós vamos ensinar isso. E, uma das aulas que são dadas é sobre aprender a fazer discernimento. Primeiro, a teoria, depois, a prática. E, a prática, muitas vezes, eu gosto de algum exemplo, como isso que eu falei dessa senhora. Tem outro que eu gosto. Chegou uma pessoa para mim, aí eu estou com um problemão, eu falei, tá bom, o que você precisa? Me conta aquilo que está tirando a tua paz. Eu sempre falo isso. Aí, a pessoa conta, e uma das pessoas fala assim, eu estou com um problema, aí você, o que? De dente. Espera aí, vamos fazer um discernimento. Dentista. Você tem que ir ao dentista. Parece engraçado, né? Mas, é verdade. Porque, também, tem uma outra situação que você vai percorrendo, você vê um montão de milagres, e aí você tem um problema que é natural e simples, que você tem que resolver de forma natural e simples, que é o caso do dentista, né? Você está com um problema de dente, então, na maioria das vezes, 99% dos casos, é um problema de ir ao dentista para se resolver um problema. A não ser que seja um problema que você está no meio do mato, fazendo alguma coisa especial para Deus, e te deu uma dor de dente. Aí, eu vou rezar, eu vou rezar, para que aquela dor diminua, obsesse, para que, quando nós estivermos lá, nesse projeto de Deus, esse problema passe. Mas, assim que chegar de novo a uma situação normal, onde haja um dentista, a pessoa vá ao dentista. Né? Discernimento. Parece uma coisa boba, mas isso, você tem que pegar isso aí, e aumentar a escala, aumentar tudo o que você faz, para que você compreenda o que você está fazendo. Nisso, tem uma outra coisa que eu acho interessante, que você tem que aprender, que eu aprendi desta forma, e depois, eu vi que tem um determinado tipo de retiro de São Paulo, acho que é São Paulo, para fazer discernimento, e aprendi que todo aquele curso de discernimento, que é dado nessa dinâmica, você aprende, eu aprendi, demorei anos para aprender, para fazer, para que eu conseguisse chegar naquele nível. Né? Então, a gente vai aprender o discernimento. E aí, o discernimento, você tem que pegar, aí eu vou dizer, mais ou menos, como o Dom Cipriano me ensinou, você tem que fazer em três etapas. Primeira etapa, chamada de bom senso, ou senso comum. Eu achei que isso era fácil, né? Por ser a primeira etapa. Por quê? Né? O bom senso, é aquele negócio que você tem, tem lá, alguém chega assim, tem que, chega uma ideia, eu tenho que matar aquela pessoa. Discernimento, do bom senso, assim, matar é errado. então, este pensamento não é bom. Joga fora. Meio básico isso, né? Mas, será que a gente faz isso? Né? E aí, depois, eu falei, meu Deus, mas as pessoas estão sem bom senso. Ou senso comum. O que é o senso comum? Quer dizer, todas as pessoas que vivem naquela comunidade, naquela cidade, tem um senso comum, o que é certo, o que é errado, aquele negócio todo. mas, no mundo de hoje, quando o dono sempre assinou pra gente, era mais fácil, porque o senso comum, o certo realmente era certo, e o errado era errado. Hoje em dia, isso não é mais uma verdade. O certo, hoje em dia, é fazer coisas erradas, e o errado é fazer coisas certas. Então, você não pode, muitas vezes, se, 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 que vai dar errado. Então, eu vou, vou, vou sair do senso comum, e vou para o bom senso. Bom senso é algo, na verdade, muito interno de cada um. E exige, todo um pré-conhecimento, é, de, de situações enormes. Né? Quando a gente, não tem esses conhecimentos enormes, vai dar errado. O bom senso dela, vai, não vai funcionar. Né? Então, o que que deve ser feito? Você tem que procurar o conhecimento, para ter o bom senso. E qual é esse conhecimento mínimo? Aí, eu vou falar, fazer a mesma coisa que Deus fez, o conhecimento mínimo, começa com os dez mandamentos. Né? Mas, quer dizer, por que que tem os dez mandamentos? No fundo, Deus está dando um código, de atuação de um ser humano, que ele fosse, minimamente bom. Né? Mas, hoje em dia, se refuta esse código, dos dez mandamentos. Né? E se você for aprofundar, vai dar muita coisa. Mas, você tem que ter o código primário, para que você consiga fazer depois. Ou seja, você tem que ter conhecimentos primários, para que você consiga fazer um bom discernimento, um bom, usando o bom senso. então, pega os dez mandamentos, para começar, depois você pega, ou vai aprendendo mais, cada vez mais, você vai sempre vendo que, você vai adequando, e vendo, e fazendo discernimento, daquilo que é fácil, e aquilo que não é fácil, aquilo que é verdadeiro, e aquilo que não é verdadeiro. Né? Só que você não repara. Mas, deve aprofundar, porque cada vez mais, vai ser necessário, para a sua caminhada, e se manter de pé. O segundo passo, de um discernimento, que você deve fazer, chama-se discernimento espiritual. Esse já vai ser um pouquinho mais difícil. Né? Por quê? Porque o espiritual, já vai te dar, uma necessidade sua, de ter, uma intimidade com Deus. Por quê? O Espírito Santo, é quem vai te dar a dica. Essa é a grande, brincadeira. O Espírito Santo, está dentro de você. Todos nós temos, o Espírito Santo dentro de nós. Somos batizados. Todos eles têm. Alguns deixam ele se mover, outros não. Né? Veja lá o vídeo, sobre batismo do Espírito Santo. Ou, fusão do Espírito, não sei como é que eu coloquei o nome. É... Mas, ele está dentro de nós. E na caminhada do cristão, ele tem que estar presente e atuante. Né? Nesse partilho, nesse discernimento espiritual, quando a gente fala alguma coisa, ou quando acontecem situações, é... O Espírito Santo se move dentro de nós, e nos dá uma... Sensações. Que... Quando a coisa não presta, não é boa, simplesmente fala assim, hum, hum. Isso não é bom. Eu não sei o que que é, mas não é. Já vi várias vezes isso acontecer, e todas as vezes, quando veio esse... Essa emoção do Espírito Santo negando alguma coisa, hum... Ele estava certo. Sempre. pessoas, atividades, tudo. Ele estava certo. Né? Ai, meu Deus do céu. Vou dar um exemplo rápido, né? Se não se vigia de ficar longo. É... O... São Paulo queria fazer visita a outras áreas, e ele fala assim, eu quis ir para você ir aonde, mas o Espírito Santo não deixou. Isso ele fala duas vezes, nos atos dos apóstolos. Né? Então, isto é uma coisa que acontece, que Deus vem em nosso socorro, e nos avisa, com antecedência, de uma situação que não é boa, e que nós temos que desconfiar, botar o pé atrás, e falar assim, espera aí, que tem algo errado aí. Mas nós não temos uma explicação racional, intelectual. Não. É um sentimento interior, que Deus coloca, e para nos avisar. Tem muita gente que vai usar os nomes esquisitos. Eu não vou usar esses nomes esquisitos, porque eles estão errados. Né? Intuição feminina. Esquece. Não existe isso. Né? É o Espírito Santo dentro de você, que está te dizendo. Ah, intuição de mãe. Não. Esquece. É o Espírito Santo. Nós não temos condição natural, de descobrir algo sobrenatural. Né? Então, é o próprio Espírito de Deus, que vem e nos indica, o que tem que fazer. Né? Nos não, às vezes não deixa a gente ir para alguns lugares. Às vezes não deixa a gente fazer uma tal atividade. Não. É um sentimento bem ruim que vem. E você fala, não, não vou fazer, não sei porquê, mas eu vou preferir ficar em obediência. Posteriormente, mais tarde, algum tempo, Deus mostra porquê. Né? Todas as vezes que a gente age, em Deus, e corretamente, Deus depois sempre diz o porquê. Ou pra quê. Né? Então, vem esse discernimento espiritual. Então, a gente tem um bom senso, e depois vem esse discernimento espiritual. E depois vem um terceiro passo, que chama-se discernimento doutrinal. aí complicou. Por quê? Porque vai exigir conhecimento e estudo. Porque quando Deus nos indica espiritualmente que algo está errado, naturalmente vai nos levar a curiosidade. Naturalmente eu quero saber porquê. Né? Então, muitas vezes, finalmente, a gente vai ter que procurar na doutrina o que tem a ver com aquela situação. O que tem a ver com... O que é doutrina, né? O que a gente fala de doutrina? É um ensinamento organizado dentro da igreja. Né? Que vem pelo ensinamento dos santos, dos papas, dos bispos, da palavra, da tradição, da igreja, todo esse ensinamento. A gente tem uma bagagem de conhecimento fantástica. E essa bagagem de conhecimentos, utilizando ela para a gente fazer conhecimento doutrinal. Né? Eu lembro de uma vez, uma certa vidente oriental apareceu aqui no Brasil, e ela é assim, assim, ela é certa, ela é errada. Na minha hora, pra mim, eu falei, tá errado. Eu não conheço, não sei quem é, mas isso não vem de Deus. É a única coisa que eu falo, o Espírito Santo tá dizendo não. E a pessoa fica olhando pra mim, como não? Não sei. É não. Mas como assim? Ah, eu não sei. Não sei explicar. E nisso, mas a pessoa ficou assim, mas eu tô com o livro dela que é bom. Toma. Eu peguei o livro, comecei a folhear, ao acaso, e onde o Espírito Santo me falava, eu parava, e parava e começava a ler. Eu fiz isso três vezes no livro. Tinha três eclos doutrinais fortes, né? Um beirava a heresia, e o outro era o contra-mandamento da igreja. Né? E eu falei, vocês não viram isso aqui? Vocês não viram isso aqui? Isso aqui tá errado? E eu, olha, eu não sou, gente de doutrina, eu não sou estudioso, mas ao bater o olho aqui, a pessoa ficou no problema, mas como é que você descobriu isso tão rápido? Porque o Espírito Santo queria que você soubesse por alguma razão. Depois eu sei que essa pessoa foi falar, foi conversar até com o bispo, porque depois falou, isso realmente que você mostrou que está verdadeiramente errado, não pode acontecer isso aqui. E ele proibiu o tal, o tal, a tal convenção aqui no Rio. Quer dizer, Deus me usou quando eu tava passando por um local, eu conversei com uma pessoa, que mostrou o terceiro, onde é que tava? Tinha erros doutrinais de uma coisa errada. Ah, eu sou alguma coisa especial? Não, só o Espírito Santo se moveu em mim e eu fiz um discernimento espiritual que depois veio um doutrinal, porque existia uma urgência de erro naquilo ali, que ele queria brecar aquilo, aquele erro. Então, isso acontece o tempo inteiro. E o doutrinal acontece às vezes nessa forma que eu falei, mas também vai acontecer de outras formas, como a gente sabe o que acontece de chegar na nossa mão, geralmente é assim que acontece, chegar na nossa mão informações sobre um determinado assunto que vai bater com aquilo que a gente fez no discernimento espiritual, dizendo que tava errado, nos explicando o porquê aquilo funciona daquele jeito. então, isso acontece o tempo inteiro, isso é na caminhada espiritual. E eu lembro que quando eu fiz esse pequeno curso para oração de libertação, eu peguei e botei todo mundo numa sala e a gente foi ver um filme chamado O Ritual, no qual o filme um seminarista que pensa em deixar o seminário para não ser padre e Deus leva ele para o Vaticano para o curso de exorcismo. Aí dentro do curso de exorcismo tinha o curso intelectual. Não. Aí o padre olha para ele e fala assim, não, você não é esse caso. Você eu vou botar com um exorcista antigo para você ver como é que funciona. E aquele caso é o que funciona. Né? É o que funciona. Ah, não funciona. Tem que ir para o nível prático. Né? E aí eu gosto de mostrar esse filme porque o filme foi realmente inspirado quem já passou por situações, quem já viveu aquilo e aquilo tudo que aparece naquele filme acontece. Quem tiver vontade é um filme mais pesado, não digo para crianças, para adultos na fé ou quem quer aprender. É até cheio de dica ali, aquilo tudo acontece. A parte da vexação, tudo aquilo acontece. Tudo aquilo acontece. Eu não vou me estender muito senão o vídeo já está longo demais, mas eu queria contar que é importantíssimo. Cada um, cada cristão tem que aprender a fazer discernimento, discernimento espiritual, consenso e doutrinal. Senão, você não vai caminhar no espírito, você vai ser enganado na tua trajetória e você vai cair no caminho errado. Ok? É, acho que é isso. Então, Deus quer nos ensinar e também ensinar a andar e ensinar a ficar de pé. Né? Né? É o que Jesus fala. Aquele que estiver de pé, tome cuidado para que não caia. Fica a dica. Paz e bem. Convidamos vocês a se tornarem membros do nosso canal, clicando no botão Seja Membro, embaixo de todos os nossos vídeos. E agradecemos a todos que já são membros, especialmente a esses membros irmãos e anjos da guarda. Que Deus abençoe a todos vocês. Se não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreva e deixe seu like. Paz e bem.